Rodrigo Maia decidiu deixar o Democratas. Fontes da CNN confirmaram a informação. Maia já comunicou a decisão a vários deputados, mas vai adotar as medidas formais apenas depois da eleição de hoje. A tendência, Colombo, segundo eu apurei, é que Maia se filie a outro partido. Um desses partidos seria o PSL, que é o partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro se elegeu em 2018, mas que acabou saindo. O Rodrigo Maia tem tido uma proximidade muito grande com o presidente do PSL, Luciano Bivar, durante essas articulações. O Rodrigo Maia hoje é o último dia dele como presidente da Câmara. Inclusive, durante o fim de semana, ele já começou a mudança dele da residência oficial hoje mesmo. Deve deixar a residência e seguir para morar em um apartamento funcional como os demais deputados. Eu conversei com o Rodrigo Maia ontem e ele me disse que deve virar um deputado como os outros. não amarrou o seu destino para presidir uma comissão ou para ocupar outro cargo na mesa diretora. Ele deve voltar então para a planície política, como a gente costuma dizer aqui em Brasília.